Ó Jesus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor amado, ó Santo Deus, ó Pai querido, assim como tu, ó Pai, usaste Davi e abençoou Davi para vencer diversas batalhas, ó Pai, tu guerreaste com Davi, diversas guerras, ó Pai, e ele saiu vitorioso, ainda na sua juventude, ó Pai, ele enfrentou ali uma luta que aparentemente era impossível para ele, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, ó Pai, e saiu vitorioso diante destas duas pelejas, logo lá na frente, ó Pai, Davi enfrenta Golias, dentre outras batalhas, guerras que ele enfrentou, que não estão inseridas na Bíblia, mas muitas delas que estão lá esculpidas na palavra de Deus, ó Pai, demonstra o teu cuidado, que tu guerreias nossas guerras, tu abre portas, tu escancaras janelas, tu abre rios e mares para abençoar o teu povo, ó Pai querido, Pai eterno, e tu fizeste de Davi rei, ó Pai, ungiste aquele jovem, ó Pai, para governar a nação de Israel, e coisas grandes e maravilhosas, tu fizeste através de Davi, agora, Pai, estamos aqui, gente de Ti, que o Senhor venha a guerrear, Pai, juntamente com esta pessoa, Pai, ela está numa guerra agora, Pai, ela almeja adquirir, ó Pai, adquirir um veículo, Pai, um automóvel, um carro, ó Senhor amado, Deus eterno, Pai, ela tem lutado com as suas próprias forças, ó Deus amado, mas ela não tem conseguido ver resultados, é como se ela nadasse, nadasse, como diz o adagio popular, acabando desaguando apenas na praia, sem ver resultados, sem ver perspectivas, sem ver saídas, sem ver solução, mas ela entra agora no mundo espiritual, ó Pai, e agora, ó Pai querido, ela roga a tua presença, a tua compaixão, a tua mão poderosa, Pai, que o Senhor venha a fazer este milagre, porque pra ela, isso é um milagre, ó Pai, esta pessoa, ela quer que o Senhor abra esta porta para ela, Pai, Mato, já abriste várias portas, ela é testemunha disso, onde ela viu o teu amor, o teu cuidado, o teu amparo, sobre a vida dela, sobre a sua jornada neste mundo, sobre a sua família, ó Pai, ela tem provado isso no decorrer do seu dia a dia, mas ela está aqui, gente, neste momento, rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha abrir esta porta, gente dela, ó Pai, a porta do carro, a porta de um veículo, Pai, que ela deseja, ó Pai, já foi gerado no seu coração, no seu imaginário, o veículo que ela deseja adquirir, Pai querido, Pai eterno, que o Senhor venha abrir esta porta, gente dela, Pai amado, que o Senhor possa escancarar esta porta diante dela, Pai, Deus querido, Deus amado, eu não sei quem Tu vai usar, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai realizar, cabe ao Senhor escolher a metodologia e a forma, Pai, porque isso reserva-se a Ti, o que esta pessoa quer, que ela almeja, que o Senhor venha ao Pai olhar para ela e atender a sua oração, esta oração é específica, ó Pai, em prol deste objetivo, em prol desta finalidade, ó Pai querido, Pai eterno, a finalidade desta oração é em relação a este veículo, que o Senhor venha abrir a porta para esta pessoa adquirir este veículo que ela tanto almeja, este carro que ela tanto deseja, ó Pai amado, para transportar a sua família, para proporcionar mais comodidade e conforto para a sua família, quem sabe, ó Pai, para ajudar no deslocamento de algum parente, de algum familiar que está enfermo e é necessário um veículo, e ela já vem, ó Pai, paga, ó Pai, veículos particulares, mas ela quer um veículo, ó Pai, para fazer esse transporte, ou quem sabe, ó Pai, ela deseja este veículo para ajudar na ação social, para ajudar pessoas, eu não sei, ó Pai, ou então para a questão mesmo familiar, ou então é um desejo do seu coração, ou então, Deus amado, é para ela empregar em uma atividade que ela quer exercer, um trabalho, um ofício, empreender em alguma área aonde precisa de veículo, quem sabe, ó Pai, ela quer ser ali, quer um veículo para ali trabalhar de Uber, de táxi, eu não sei, ó Pai, quem sabe ela quer um veículo para fazer transporte, ó Pai, de mercadoria, caminhão, não sei, tu sabes o desejo do coração desta pessoa, Pai amado, visita ela agora, cada uma delas, ó Pai, que está diante de ti neste momento, Pai amado, rogando e suplicando que o Senhor venha abrir esta porta diante dela, que a tua palavra já nos diz em Apocalipse 3, verso 7, que tu és santo e verdadeiro e tens a chave de Davi, e a porta que tu fecha ninguém abrirá, mas a porta que tu abres ninguém poderá fechar, então abre esta porta Senhor, nós suplicamos, nós clamamos, nós rogamos, nós pedimos a ti, é na autoridade do nome de Jesus, no nome em que há poder, no nome em que há autoridade, em nome de Jesus declaramos vitória, benção, em nome de Jesus.